Jean Yaman ficou muito conhecido em sua produção do Pássaro Madrugador. Agora saiba por que o ator escolheu essa produção e gostou muito do roteiro quando leu. Antes de contar para vocês detalhes dessa curiosidade, eu vou pedir só rapidão aquele like nesse vídeo que contribui e muito para o meu trabalho. Também te convido para me seguir lá no Instagram, me procura por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou pela primeira vez aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho para não perder nada. As fontes dessa informação que eu vou passar para você agora estão na descrição do vídeo. Bora então saber detalhes sobre Jean Yaman e o pente fino que ele faz para a escolha dos seus personagens. Em sua carreira, ele já trabalhou em seis produções diferentes e ele conseguiu dar um passo forte em todas elas, sempre conversando ali com empresários, com a mãe, avaliando de forma cuidadosa todas as ofertas de trabalho. Na hora de escolher um projeto, o personagem que você vai retratar na série, o assunto, a linguagem da série, são muito importantes e eficazes no processo de tomada de decisão. Quando Jean conheceu o seu xará que iria interpretar em Erkissikus, se identificou bastante com o personagem que se destacou principalmente nos olhos dele, olha só, pelo seu estilo de se vestir. Ele disse que comprou as roupas do personagem nos primeiros episódios e Jean chamou a atenção de um grande público, porque quando ele saía realmente ele era visto todo estiloso, ele vestiu realmente o personagem da cabeça aos pés. Não era só o nome que era ali uma identificação forte, ele também se sentiu muito atraído pela personalidade do personagem. O ator disse, Uma das maiores razões pelas quais escolhi Erkissikus é que confiei em seu roteiro e na equipe com a qual trabalhei. Em meus projetos, sempre apareço diante do público com uma imagem e um caráter completamente diferente. E ele disse que se sentiu muito feliz, que todos foram muito queridos, e expressa que ficou muito satisfeito com a jornada que teve. Nessa mesma entrevista, o ator também citou um sonho que ele tem muito grande, que é de trabalhar numa grande produção de cinema, mas que ele não está tendo tempo para a realização ainda desse sonho, também está tentando ver uma proposta que seja adequada para isso. Também se sabe que há anos não consigo encontrar essa lacuna, por isso não pude avaliar as ofertas por enquanto. Porque, como ele falou, ele gosta de olhar de forma bem calculada, com calma, lembrando que ele é formado em Direito, então ele deve querer ler tudo, para não ter problemas futuramente, porque sempre é feito um contrato. Então, aqui ele continua falando sobre esse sonho, que quer trabalhar num filme. Ele diz que existem muitos nomes com os quais ele quer trabalhar até mesmo na Turquia e no mundo. E o que ficou bem claro no final aqui dessa reportagem, que ele fala muito sobre realmente ter cuidado nessa escolha, até mesmo cinematográfica, que pode ser com um grande diretor, que já trabalhou com filmes de sucesso e até mesmo com alguém que está preparando o filme pela primeira vez. Mas que é importante que seja algo feito com muito cuidado, devoção, para avaliar bem essa escolha quando for realmente realizar. Tipo, começar com o pé direito, tá? Estou trazendo para vocês aqui o principal ponto da matéria e também me aprofundando um pouco mais sobre outras matérias que eu já li do ator, outras entrevistas também que eu já tive acesso, né? Para poder trazer para vocês mais características da personalidade dele, que é uma marca muito forte para o seu sucesso internacional. Jan sempre se apresentou muito intenso, muito simpático também. Então, ele emana toda essa energia, assim, muito forte. Ele é bastante energético, digamos assim, hiperativo muitas vezes e bastante carismático, né? Isso é uma característica dele que não tem como negar, né? Sempre com um sorriso largo no rosto. Então, quando ele está disposto, assim, a dar uma entrevista, a gente pode esperar uma entrevista dele sempre com muitos detalhes, né? E ele também tendencia a receber muito bem os fãs, né? Teve alguns casos aí isolados, mas a maioria das vezes ele está com um sorriso no rosto, né? E atendendo com dedicação todos os fãs que estão do lado dele. Até porque quando a última série dele na Turquia, né? Foi ali por água abaixo, né? Começou a ter vários problemas. Foram os fãs de Jan e Aman que conseguiram, de alguma forma, sacudir tudo e dar para ele, né, aquele apoio, aquele suporte para que ele se reerguesse. Ele está na Itália não é à toa, é porque ele tem um fã clube muito grande de pessoas que gostam dele e por isso que ele conseguiu também trabalho por lá. Então, é uma parceria muito legal, espero que continue. E eu acho que o grande desejo nosso é conseguir ver ele novamente numa série, trabalhando da forma como ele faz, muito bem, trazendo para o personagem, né? Toda aquela vida, colocando toda a sua energia e as características fortes que ele tem, tornando os personagens dele mais marcantes, né? Porque ele consegue se aprofundar, dá para perceber que ele coloca alguns detalhes, talvez dele mesmo, mas que contribui para uma atuação que convence. Então, é isso que a gente espera, principalmente dessa nova série Sadokan, que é uma série que tem tudo para ser uma série que realmente possa até dar para ele mais visão ainda internacional, ele sendo visto em outros países, não só na Itália. E quem sabe participar até de plataformas como Netflix, entre outras, que a visibilidade dele pode ser bem alta. Então, vamos ficar na torcida, né? De que isso aconteça e que a gente consiga ver mais trabalhos dele. E também passo para vocês um videozinho do treinamento dele, que a gente está vendo que é bem intenso, né? Não é um vídeo muito atual, tá? Porque, por enquanto, há rumores de que a série possa estar congelada, mas vamos aguardar, né? Porque ele está nesse período aí de férias e ver o que vai acontecer. Eu estou ainda com uma expectativa muito grande nessa série e aposto bastante num grande sucesso. Quero saber de vocês o que vocês acharam, né? Dessas declarações do Jan, dessa novela que realmente conquistou os nossos corações e, como eu já falei aqui no canal, foi a porta de entrada para muita gente no universo turco. Foi a de você também? Conta para mim! Então, é isso, pessoal. Quero agradecer a presença de vocês aqui no canal. Para quem quer ver mais matérias sobre o Jan, eu vou deixar na tela final e também nos cards, tá? para que vocês possam acompanhar outras matérias que já tiveram aqui no canal sobre o ator. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos, deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve! Fui!